Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que Dan Ventura acabou surpreendendo o Gustavo Lima e o assunto vem repercutindo nas redes sociais, vem entender o porquê e como assim dessa história. Mas nesse meio de um assunto eu gosto de deixar um trechinho da nova música de trabalho da banda Forró Farra de Controle que é a faixa Essa Presta, Essa Não Presta. A banda que é lá do estado do Tocantins, da mesma região de Flaguim Moral, Flaguim que está estourada em todas as plataformas digitais. Uma grande curiosidade é que essa música é composição de Kilder e Guerreiro. Kilder aí que é um dos maiores compositores da música nordestina. Enfim, eu vou deixar um trechinho dessa música aí pra vocês darem uma observada. Pois é rapaziada, só pra reforçar pra vocês que eu vou deixar o link dessa música aqui na descrição pra vocês irem lá e dar uma velha conferida porque essa música está muito interessante, com certeza você vai gostar demais. Eu particularmente, Emerson Easley, gostei demais da música e por isso estou aqui passando pra vocês. Mas deixem aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram. Mas enfim, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Dan Ventura. Como vocês sabem, Dan Ventura sempre cantou aí A Rochadeira ou Pisadinha. Porém, dessa vez ele acabou surpreendendo diversas pessoas com a Ventura. Mas como assim, Emerson? Que álbum de Dan Ventura é esse na Seresta que eu não estou sabendo? Eu vou explicar aqui pra vocês rapidamente, pra posteriormente eu falar aí o que foi que ele acabou fazendo por Gustavo Lima. Como vocês sabem, Dan Ventura lançou a música Passão Debochada alguns meses atrás, onde a música estourou nacionalmente e ele vinha ali cantando Pisadinha. Porém, dessa vez ele resolveu apostar aí na Seresta. Como vocês sabem, a Seresta é um gênero ali que fez bastante sucesso nos anos 90. Acabou ali enfraquecendo no início dos anos 2000. E aí esse ritmo meio que estava passado. Alguns dias atrás aí, Elias Monkibel fez um grande sucesso. Também temos Chicão do Teclado e tudo mais. Porém, um artista que nem Dan Ventura que está fazendo sucesso na Pisadinha, meio que gravar um álbum da Seresta é algo meio que inusitado. E ao mesmo tempo meio que arriscado, cara. O cara postar tudo assim, lançar um álbum inteiro. Um audiovisual, como você sabe. Ele foi lá, lançou o CD lá no aplicativo da sua música. E foi lá e gravou um DVD, onde está soltando aqui em seu canal no YouTube. Então assim, é meio que arriscado você apostar tudo em altura do campeonato. Onde geral está cantando Pisadinha e você canta a Seresta. É algo assim que nós não conseguimos muito ingerir, né velho. Porém, é um trabalho arriscado e ao mesmo tempo muito interessante. Porque assim, se estourar, vai ser só ele ali naquele movimento fazendo sucesso. Não é se estourar, porque a música já vem viralizando em alguns aplicativos. Por exemplo, eu postei um vídeo desse assunto lá no TikTok. Em menos de 24 horas, ele está batendo aí mais de 200 mil visualizações. E aí, como é que Gustavo Lima entra nessa história? Dan Ventura foi lá e lançou a música. A primeira música que em seu canal no YouTube se chama Vermelhão. Como vocês sabem, alguns dias atrás, Gustavo Lima anunciou através de suas redes sociais que ele estava lançando sua cachaça, que se chama Vermelhão. E aí, Dan Ventura usou o make desse marketing aí para lançar essa música de trabalho. Na música, ele fala algo muito interessante. Que ele está ouvindo Gustavo Lima ali no som do carro, mais ou menos assim. E aí, cara, ele vai lá e toma o Vermelhão e a confusão está feita. Ou seja, ele fez o marketing ali. Ainda cita o nome da apelida de Gustavo Lima aí, que é embaixador e tudo mais. Caso você não ouviu essa música, eu vou deixar só um trechinho do videoclipe aqui para vocês darem uma observada para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse projeto ousado de Dan Ventura. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, ele falando do embaixador, reforçando aquilo que eu já tinha falado para vocês. Vale a pena ressaltar que para vocês terem noção do sucesso que esse CD de Dan Ventura já está fazendo na Seresta. Em menos de 24 horas, ele conseguiu aí ser o CD mais baixado do dia lá no aplicativo do Sua Música. Olha aí, rapaziada, para vocês terem noção da dimensão que isso pode causar aí no mercado musical nesses próximos dias. Outra grande curiosidade que eu percebi nesse novo álbum aí de Dan Ventura é que Mikael Lucas, Mikael que é um dos grandes compositores da música baiana, tem músicas aí na voz de Os Barões da Pisadinha, na voz de Pablo e diversos outros cantores. Ele participa desse álbum, onde ele faz ali meio que um backing. Eu percebi que em algumas músicas ali ele fez um feat com o Dan Ventura, algo muito interessante. Nesse novo projeto de Dan Ventura também, o que eu pude observar é que ele regravou algumas músicas, não tem só músicas inéditas. Eu vi que ele gravou música de Zezo, música de Zezo aí que fez bastante sucesso também. Ele regravou música de Cristiano Araújo, porém cá dentro da Seresta. Então assim, ficou uma parada muito top, velho. O cenário também que ele gravou esse DVD é um cenário muito bacana, tipo um barzinho ali, aquela resenha. E assim, rapaziada, eu acredito que esse CD de Dan Ventura aí tem tudo para viralizar. E assim, eu acho que essa música aí vai chegar até os ouvidos de Gustavo Lima. Mas se você já ouviu esse CD de Dan Ventura, deixe aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam, pois seu comentário é super importante. Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você estar assistindo até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até a próxima.